Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera, trazendo mais uma gameplay aqui pro canal, é isso aí. Então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo, compartilha nas redes sociais pra que mais e mais pessoas possam ver o canal. E se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois toda semana temos vídeos novos pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pra intro! Tô de volta galera. Tchau galera, bem, dessa vez era pra eu estar trazendo hoje mais um episódio do Detonado e Resident Evil, só que eu encontrei esse joguinho aqui bem interessante e resolvi trazer pra vocês. Então Resident Evil vai sair esse final de semana, não se preocupe. Bem, o jogo em questão que eu tô trazendo é um MMORPG. A galera de vez em quando me pede alguns MMORPGs, então eu resolvi dar uma pesquisada e trouxe isso aqui pra vocês. Baixei ele ontem, joguei um pouquinho, tô jogando um pouquinho hoje, né? Tô gravando e jogando ao mesmo tempo. Então, como vocês podem ver, é aquele clássico de MMORPGs, onde você tem missões, onde você tem as famosas quests. Eu estou aqui no momento numa dungeon, acho que é a primeira dungeon do jogo, pelo que eu tô vendo. Não subi muito de nível, né? Peguei nível 10. Tô aqui fazendo o básico, que é lurar os mobs. Essa é uma dungeon pra 5 jogadores, só que eu tô sozinho, acho que dá pra fazer ela de boa sozinho. Geralmente as primeiras dungeons não são difíceis, principalmente a primeira. E eu subi bastante de nível fazendo quest, então aqui seria pra eu entrar nível 5 a 8. Eu tô entrando aqui nível 10, porque eu fiquei só fazendo quest, só caçando bicho no mapa e subindo de nível pra poder vir aqui. Bem, uma pessoa que eu sei que vai curtir muito esse gênero aí, meu brother aí, Setiel. Ansel também, curte bastante MMORPGs. Arongs, que sempre fala dos MMORPGs, a gente já jogou muito juntos. Então, esse vai pra vocês, espero que curtam. Agora vamos às informações básicas desse jogo. Não é um jogo muito grande, vou logo avisando de início, né? Depois das atualizações, você baixa o instalador, todo mundo sabe o procedimento. Depois das atualizações, o tamanho máximo dele é 3,72 GB. Então, ele não é tão grande, se for comparar com outros MMORPGs que tem por aí, com 10, 12 GB. Bem, apesar dele ser pequeno, os gráficos dele são razoáveis. Lógico, ele começa no gráfico bem baixo, né? Porque ele é cotado pra rodar na maioria dos PCs. Então, vocês podem também, nas configurações, se você tiver um PC melhor, e aumentar o gráfico dele nas configurações do próprio jogo, dentro do jogo. Que não é problema nenhum, né? Vai melhorar o gráfico, vai deixar mais bonitinho. Mas, em compensação, pra quem tem um PC mais fraco, com certeza ele vai rodar. O jogo em si, Royal Quest, vamos aos pontos positivos e os pontos negativos, né? Porque todo jogo tem isso. Ponto positivo, ele é aquele clique e vá. Você clica na Quest na lateral da tela, ele abre o mapa e mostra o local onde estão os bichos. Você pode clicar naquele local e ele leva o seu personagem até lá. É o famoso sistema pra quem não tem preguiça de sair procurando. Arongs deve entender bem, porque ele ama esse tipo de sistema. Quanto a isso, isso é um ponto positivo. Uma parte, assim, falando mais sobre a jogabilidade dele, que eu não curti muito, né? Não sei vocês, cada um tem o seu gosto. É que as ações dele são todas no mouse. Ou seja, você clica pra andar, clica no monstro, clica pra atacar. Eu tô acostumado com alguns que você pode configurar e colocar setas no teclado. Pode colocar alguns botões de teclado, tipo WASD, que é o básico, né? O clássico dos jogos. E você pode movimentar o personagem por ali. Mas não é ruim o lance do mouse, né? É mais questão de gosto. Como vocês podem ver, eu tô quase chegando no boss, né? Só alurando aqui alguns old skeletons. Uns esqueletos antigos. Ele tem um sistema de zoom no mouse. Tipo, você clica pra atacar com o botão esquerdo. Com o botão direito, clica pra movimentação. E a barrinha de rolagem serve pra você aumentar ou diminuir o zoom. Ele não tem um ângulo muito bom de câmera frontal. Então, se você for aumentar o zoom com a esperança de ver toda a parte frontal à sua frente, você só vai ver um pedaço. Ele é mais voltado pra essa câmera aí de cima, né? Essa vista de cima. É até melhor porque o mapa fica mais aberto. Mas fora isso, é um ótimo jogo. Eu recomendo pra vocês. O Royal Quest. Dá pra você fazer o login com a sua conta Google. Assim como também dá pra fazer lojinha. Não só você pode criar a conta usando a conta Google, como o Facebook, ou acho que também a Steam. É bem simples o site deles. Eu vou deixar o site na descrição do vídeo, pessoal. Agora vamos nos preparar aqui pra enfrentar o boss, né? Olha aí, ó. Aronis vai gostar desse jogo. Com certeza. O boss tem a cara dele, ó. Ferreinho que nele. Lembrando aqui, deixar um abraço pro brother aí, LeBara, que eu sempre deixo nos vídeos, né? O parceiro aí. A gente tá sempre trocando umas ideias aí sobre conteúdo, sobre jogos e tudo mais. E sempre jogando. Deixar um abraço também aqui pra galera que joga LoL. 7L, além do LeBara e da galera do Taverna, né? 7L também tá jogando. Para os novos amizades aí. Luana, é... Que Lua também. A gente tá jogando muito LoL. Muito TFT esses dias. Então, deixar um abraço aqui pra vocês. Ó, como vocês podem ver, não foi tão difícil. Tirando isso, pessoal. Como eu disse antes, link de download, ou seja, link do site, vai tá na descrição. Vão lá, dêem uma conferida. Royal Quest. Vale a pena. É um jogo bem legal. Eu tô jogando de vez em quando, só pra pegar uns níveis por dia. Só mesmo joguei pra gravar. Não sei se vou me aprofundar no jogo, mas vou deixar ele aqui por via das dúvidas, né? É um joguinho que vale a pena. Mais pra frente eu posso trazer mais jogos dessa categoria, se vocês quiserem. Bom, pessoal. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrando por aqui. Meu muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.